Olá meninas, hoje é segunda-feira e eu vou trazer vocês comigo aqui na academia, agora estou aqui na esteira, já fiz nove minutos de esteira e eu estou muito feliz de estar na academia e depois eu vou mostrar o look do dia para vocês, mas eu estou muito, muito, muito feliz e agora estou aqui na esteira e é isso que eu vou fazer hoje aqui, é a série do A, então aqui a gente tem a série do A e do B, sexta passada eu fiz a série do B todinha e essa aqui eu vou fazer seis aparelhos do A e o quarto seis aparelhos, mas seis aparelhos do A também e sexta o B todinho porque o B é pouco e é isso. Look de hoje meninas, soquinha, molinho, brujinha, top e tênis. Cara nada, cabelo sem trancha e é isso. Meninas, fiz três exercícios de tomorta.com, tomorta, simplesmente morta, morta.com. Ai que dor, estou com muita dor nas pernas, mas vamos continuar. Bom meninas, agora eu estou indo para casa, quando chegar lá para vocês mais para vocês. Eu acho que ainda vou fazer daqui do dia hoje, então eu travo mais para vocês quando chegar lá, tá bom? Meninas preparadas para o seu convívio de academia e a look de hoje. Já tem foto desse look lá no blog, olha só um pouco embaixo. Vou comprar para vocês agora aqui do terceiro andar. E agora meninas, bora para a esteira de novo, 30 minutos. Bom meninas, agora eu estou indo para casa. Eu não gravei mais na academia porque não deu. A parte de baixo tinha muito homem que estava com vergonha. Mas vocês estão querendo que nessa academia eu vou fazer série B. Para o B1 até o B9 eu mostro para vocês, tá bom? É meninas, nós estamos no vlog de hoje e olha só. Só tem eu na academia, nesse andar e no andar de baixo. Cara, só tem eu na academia e são... Meio dia e 45, eu estou na esteira. Daqui a pouco eu mostro aqui do dia para vocês e... Eu sempre começo na esteira. É 32 anos na esteira, eu sempre fico 34, 35. E depois bora lá para baixo. Que hoje é a série do B todinha, do B1 ao B7. Que é B6, mas tem um B puro. Então é do B1 ao B7. Eu estou com esse negócio aqui horrível no nariz. Porque eu estava futucando o nariz. E fez isso, estava tirando cravo. E fez isso no meu nariz. Não tem eu aqui na academia. Olha que máximo. Só tem eu. Todos os andares só tem eu. E vocês vão ensinar um tempo. E eu tenho que me ensinar. E eu vou ensinar. E eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu vou ensinar. Eu não te ensinar. Eu vou ensinar. Eu vou ensinar. Eu vou ensinar o relato. O que é que eu estou nos morrer. Eu vou ensinar o trabalho.